O programa Reconexão Periferias recebe hoje a Juíza Federal Aposentada Cláudia Daddico, que é doutora em Ciências Criminais pela PUC Rio Grande do Sul e mestra em Direito Processual pela Universidade de São Paulo. Desde março de 2023, ela dirige o Departamento de Mediação e Conciliação de Conflitos Agrários do Ministério do Desenvolvimento Agrário, responsável pela arbitragem dos conflitos. Nesta entrevista, ela fala sobre a ação do governo federal para pacificar a violência no campo e nos territórios indígenas. Então, Cláudia, tem dados da Comissão Pastoral da Terra que informam que desde o início do mandato do presidente Lula, que foram registrados números maiores de conflitos no campo em relação a anos anteriores. E eu gostaria de saber se isso é verdade, né? E se for verdade, por que que isso está acontecendo? E como tem agido o governo federal para pacificar esses conflitos? Tá bem. Bom, muito obrigada pelo convite, né? Da Fundação Perseu Abramo, da Revista Reconexões. Muito obrigada por essa oportunidade de a gente estar falando sobre esse tema tão importante. De fato, os números apresentados no Caderno de Conflitos, que é uma publicação anual, né? Da Comissão Pastoral da Terra, mostrou uma tendência crescente, né? De número de conflitos que acabou desaguando no número de 2023 como sendo um dos maiores números, né? Já verificados desde 2015. O que é preciso dizer sobre isso? Existem duas coisas que nós estamos fazendo a leitura desses números. A primeira é que, de fato, os números vinham numa tendência tendência de crescimento, né? E essa tendência de crescimento se deve, basicamente, porque nos dois anos, né, da pandemia houve uma estabilização dos números, né? Pelo próprio efeito da pandemia, pelo, né, pelas políticas, enfim, né, de isolamento social, enfim. Então, isso impactou realmente nos números em relação a 2020 e 2021. E também é reflexo de uma política adotada no governo anterior, no governo Bolsonaro, que era uma política de armamento da população, de um discurso de glorificação do uso e posse de armas, né? E, com isso, também, né, no campo, um discurso de uma defesa violenta da propriedade privada com o uso dessas armas. Então, o fato é que nós estamos muito preocupados, já estamos tomando medidas, né, o governo federal, de fato, se verifica um aumento muito grande do número de armas legalizadas, né? E essas armas circulando também no campo. Esse discurso, ele também cria, né, esse ambiente mais belicoso, vamos dizer assim, né, o discurso de ódio, ele não, não é, não são meras palavras, né, ele acaba realmente resultando na prática de crimes. E isso se dá também na questão do campo. É preciso que a gente tenha em mente, né, que a disputa por território, as disputas fundiárias, talvez sejam hoje o núcleo, o cerne da luta de classes. É onde a luta de classes tem se mostrado mais bruta, vamos dizer assim, né, sem nenhuma maquiagem, né? Então, é isso que tem resultado nesses conflitos violentos, muitas vezes, né, quando os indígenas fazem as suas retomadas, quando os movimentos sem terra também fazem seus acampamentos, ou mesmo, né, aquelas populações que já estão, às vezes, há muitas décadas, muitas vezes, ocupando territórios para a sua produção, que também têm sofrido esse tipo de violência, né? Esses números, portanto, eles resultam um pouco desse ambiente, né, que a gente também verifica essa tendência vinda da gestão anterior, isso se refletiu em 2023, né? E também eu acho que um fator que tem que ser ponderado nesses números é que a metodologia da CPT também coloca como conflito agrário as ocupações com o intuito de manifestar e de exigir o cumprimento das políticas de reforma agrária ou de exigir a regularização fundiária indígena quilombola, enfim, das comunidades tradicionais. E esse aumento, muitas vezes, também se dá, o aumento, pelo menos, desse tipo, né, de ocupação, se dá exatamente porque estamos num ambiente democrático. E a gente, né, e o governo tem isso, né, a luta dos movimentos sociais como uma das expressões da democracia, né? Por isso, não se vê por parte do governo federal, muito pelo contrário, né, nenhum tipo de linha de repressão a esses, né, a esses movimentos, né? Quando se verifica isso, em geral, são governos que não são alinhados à linha política do governo federal, né? Então, esses números a gente interpreta dessa forma. Agora, um número também que é muito importante de ser analisado é o número de assassinatos no campo, né? Esse número, se você olhar, né, esse quadro da CPT também nesse aspecto, vai verificar que o ano de 2023 teve uma queda, uma queda de aproximadamente 46%, ou seja, quase 50% no número de assassinatos, a despeito desse contexto todo que eu acabei de descrever, né? E isso a gente também coloca como um resultado já, né, da política de mediação de conflitos, tanto aqui no Ministério do Desenvolvimento Agrário, quanto no Ministério dos Povos Indígenas, também as políticas do Ministério da Justiça, né, com vistas a evitar, né, esse tipo de violência letal. A gente está trabalhando pela meta zero, né, que esse número seja zero, né, porque, né, toda vida importa. Então, a gente quer trabalhar para essa meta, né, ainda que a gente saiba que muitas questões não dependem estritamente do governo federal, né, um exemplo também, não sei, né, aqui o nosso tempo, só gostaria de trazer isso, é essa questão, por exemplo, das leis estaduais que falam dos acampamentos de movimentos sem terra em beira de estrada, né. Há muitas leis que estão criminalizando esses movimentos, então já existe uma lei estadual no estado de Goiás, no estado do Mato Grosso, no estado do Rio Grande do Sul, no estado de Rondônia. Houve agora, recentemente, uma tentativa de passar uma lei com esse teor no estado do Espírito Santo, né, então também existe um ambiente de violência, vamos dizer assim, institucional, né, também nos estados não alinhados, né, com as políticas do governo federal, e nesse sentido a gente também tem notado esse reflexo no Congresso Nacional, né, no Congresso Nacional a gente tem a frente parlamentar invasão zero, né, que é exatamente a expressão parlamentar, né, de uma visão que entende que a autotutela ou que a defesa da posse pode se fazer a qualquer preço e a qualquer custo, né, e isso é frontalmente contrário com a política que o governo federal tem aplicado, né, e tem formulado no enfrentamento da violência no campo. É interessante isso que você está dizendo, né, porque, embora tenha ampliado o número de conflitos, houve uma redução das mortes, que é um dado muito significativo mesmo. E falando, assim, mais especificamente sobre a questão indígena, o que se observa, né, quando a gente acompanha o noticiário, é que a demarcação de terras indígenas, ela não é suficiente, porque quando os povos originários tentam retomar essas terras, eles são alvo de violência, também por parte das pessoas que detinham antes, às vezes até ilegalmente, a posse dessas terras. Então, eu gostaria que você falasse como o governo Lula tem atuado para ampliar a demarcação das terras indígenas e contasse um pouco essa história que está acontecendo agora no Mato Grosso do Sul, que tem sido alvo, né, das notícias, porque tem um conflito ali deflagrado contra os indígenas, apesar da mediação que vem sendo feita pelo governo federal. É, em relação ao tema dos territórios indígenas, né, eu acho que antes até da demarcação, é bom pontuar que uma das políticas que o governo federal já aplicou no seu primeiro ano de mandato foi a questão das desintrusões, né, o que acontece? Muitas vezes você ter um território demarcado já com o processo de demarcação concluído, com tudo já legalizado, não garante, né, por si só, que os povos indígenas tenham o exercício da posse plena daquele território, né. Muitas vezes esse território, ainda que demarcado, também sofre invasões, né. Então, essa já foi uma política que, né, deu uma guinada de 180 graus, né, em relação ao governo anterior, porque as desintrusões, né, e uma das primeiras ações do governo federal já foi a ação humanitária ali no território Yanomami, né. Então, isso já demonstra o compromisso do governo federal com essa pauta. Essas desintrusões, né, já foram realizadas no estado do Pará, no território do alto rio Guamá, né. Então, houve toda a composição de uma força-tarefa, com força nacional, com polícia federal, com as polícias locais, para devolver essas terras à posse legítima desses povos indígenas. e também a desintrusão da terra indígena apitereua, né, da etnia, da etnia, eu vou me lembrar até o final aqui da entrevista. Mas, enfim, então, houve também esse esforço, né, por parte do governo federal de devolver essas terras, né, para essas populações. Agora, em relação às demarcações, essa também é uma política que ela sofre um influxo direto das forças políticas que estão compondo, né, o atual governo, né. Então, existe um compromisso do governo Lula no sentido de ampliar as demarcações, de colocar mais recursos orçamentários nas demarcações, e, por outro lado, nós temos um Congresso Nacional que é francamente contrário a essa política, muitas vezes também na elaboração, né, dos projetos de lei orçamentária, sonegando recursos para essa rubrica tão importante, né. Apesar disso, o governo tem empreendido todos os seus esforços no sentido de avançar nos processos de demarcação. Agora, existem muitos processos de demarcação, Rosane, que estão parados não por uma ação ou omissão governamental, mas por decisões judiciais, né. É o caso, por exemplo, né, você está citando o conflito agora dos Guarani-Caiuá, né, ali no Mato Grosso do Sul, no município de Douradina, né. Ali é preciso dizer que houve uma decisão judicial anulando o processo de demarcação, né. É uma decisão de primeiro grau ainda, sujeita a recurso, é possível que ela seja revertida, né, mas, né, muitas vezes também existem, né, esses, enfim, né, essas circunstâncias que são alheias à vontade do governo. O conflito em si, ali em Douradina, né, e em Guaíra, o governo, assim que, né, teve conhecimento ali dos primeiros atos, né, de escalada de violência ali, o Ministério dos Povos Indígenas muito rapidamente compôs uma força interministerial, né, um grupo, né, de uma sala de situação em que está acompanhando esse conflito praticamente em tempo real. Então, houve a preocupação de renovar e ampliar o contingente da Força Nacional nas duas áreas, né, e de manter uma presença do governo ali, não só pela FUNAI ou pelo Ministério dos Povos Indígenas, mas também por representantes de outros ministérios, né. Então, houve, né, visitas ali ao território, uma força volante composta, né, por Ministério do Desenvolvimento Agrário, Ministério dos Direitos Humanos, Ministério da Justiça, do próprio MPI. Então, o governo rapidamente já tomou todas essas cautelas para acompanhar em tempo real, né, esse, a escalada desses conflitos. Agora, a última movimentação que temos conhecimento é que a Força Nacional não apenas está fazendo rondas, né, ali no território conflituoso, mas construiu uma base ali. então, ali vai ter um ponto fixo agora da Força Nacional, né, com vistas a fazer essa vigilância para que não haja aí essa violência física, né, que atinge aí sempre mais os corpos, né, dos povos indígenas. E você falou no começo da entrevista, né, expressou essa sua visão de que a luta de classe se dá na luta pela terra. na sua avaliação, que tipo de projeto poderia minimizar os conflitos que a gente está assistindo todo ano e há tantos anos no Brasil em relação a esse tema? É, na minha visão, o que realmente atacaria a causa dos conflitos é realmente se cumprir as políticas públicas desenhadas na Constituição, né, então realmente injetar mais recursos orçamentários na reforma agrária, não apenas na reforma agrária, mas no INCRA, né, que é o órgão encarregado de dar, de executar, executar essa política pública. o INCRA também no governo anterior ele sofreu muito, né, um movimento de muito sucateamento e um desmonte também do ponto de vista normativo, né, com muitas normas impedindo, por exemplo, trabalhos de campo quando não houvesse naquele ano específico já a dotação orçamentária completa para a aquisição daquela determinada área, ou seja, não se permitia sequer vistorias, avaliações, supervisões ocupacionais, todo o trabalho de campo ficava obstado ali por força de um memorando, né, que foi editado no governo anterior e tantas outras normas que praticamente paralisaram a ação do INCRA no que diz respeito à reforma agrária. A FUNAI da mesma forma, né, a FUNAI também foi muito sucateada, né, foram negados ali recursos também, né, em grande escala e ela também se encontra atualmente num estado ainda, né, que herdamos do governo anterior num estado muito precário. O governo atual também tem investido nisso, então, não só, né, agora está realizando concursos públicos para repor, né, essas vagas que foram, pelo menos parcialmente, né, que foram, que ficaram vagas no governo anterior, como também, né, ali também fazendo os estudos para a recomposição das respectivas carreiras e valorização dessas carreiras. Então, acredito que essas políticas, né, tanto o cumprimento, né, da política pública de reforma agrária quanto a política pública de regularização fundiária quilombola, de demarcação e regularização das terras indígenas é isso que vai realmente enfrentar a causa real dos conflitos, né. Nesse meio tempo, enquanto isso não é possível, talvez, né, na medida em que a demanda se apresenta, há as políticas de mediação de conflitos, que é onde, então, os departamentos de mediação têm atuado, tanto no MDA quanto no MPI, quanto no Ministério da Justiça e outros órgãos também, Secretaria-Geral da Presidência, para que, quando esses conflitos acabem, né, se mostrando, mostrando sua face mais violenta, que sejam tomadas as medidas de maneira mais rápida possível, né, e que seja também implementada uma política de mapeamento, né, dos locais onde esses conflitos se mostram mais candentes, né, e mais quentes, vamos dizer assim, para que essas áreas também sejam priorizadas na distribuição dos recursos orçamentários. Então, eu gostaria de agradecer que você tenha participado aqui, aceitado o nosso convite, e abrir também para você falar coisas importantes que você considere que sejam importantes que ainda não tenham sido ditas, e se despedir aqui do nosso público. Muito obrigada. Tá bom. Eu quero agradecer mais uma vez esse convite, né, e dizer que uma das nossas tarefas, aqui também muito importantes, tem sido executada pela Comissão Nacional de Enfrentamento à Violência no Campo, né. Essa comissão, ela é uma comissão formada por representação de vários ministérios, e ela tem se organizado também num diálogo muito próximo com a sociedade civil e com as entidades representativas dos movimentos sociais, e ela tem feito missões, né, aos locais de conflito. Então, nós já fizemos missões no estado do Maranhão, no estado do Pará, no estado do Mato Grosso, agora estamos indo ao oeste da Bahia, e essa comissão tem permitido que haja uma maior articulação, uma maior, uma comunicação mais ágil, né, entre os ministérios, né, aquela comunicação que não precisa um mandar ofício para o outro, já está todo mundo ali, toma contato com a situação de conflito e já faz o que tem que fazer na sua pasta, né, então essa comissão tem sido muito importante, um espaço de articulação muito importante, e agora recentemente, né, nós também aqui no MDA criamos no âmbito do CONDRAF, né, que é o nosso Conselho Nacional de Desenvolvimento da Agricultura Familiar, um comitê de construção da paz no campo, que é exatamente colher, né, das entidades representativas que estão ali presentes no CONDRAF, colher deles, né, essa pauta específica às suas impressões, às suas contribuições e às demandas também apresentadas no que diz respeito à violência no campo, então o comitê, né, de certa forma traz as demandas para que a comissão possa também estar atuando, né, nessa ação articulada entre os vários ministérios. Então, assim que o governo federal está atuando, né, nessa pauta tão importante. Então, agradecer, né, mais uma vez aqui o espaço para a gente falar do nosso trabalho, o nosso canal aqui de comunicação também, né, que é o Departamento de Mediação de Conflitos Fundiários Agrários, né, o e-mail é ouvidoria.nacional.agraria.mda.gov.br, né, nesse e-mail a gente também tem recebido as demandas ali de comunidades em situação de conflito agrário. Muito obrigada, Cláudia, e nosso programa vai ficar por aqui, agradeço mais uma vez sua participação. Tchau, tchau. Eu que agradeço a oportunidade. Tchau, tchau.